Então, meu nome é Edgar Souza Vieira e nas ruas assim, eu sou conhecido como dub e eu assino pesado. E eu comecei em 2006, já fazia uns trampos em casa, vendia e tal, e comecei a sair pra rua. Comecei a fazer esses trampos que eu fazia em casa na rua, trabalhava bastante com stencil. E comecei a conhecer a galera dessa maneira, quando eu ia pra rua e foi assim, comecei, já faz uns 2006, 7 anos por aí. É, eu uso mais lata, de spray e caneta. Usava bastante stencil, aí já fui um pouco perdendo essa técnica. Hoje em dia eu já não uso tanto stencil, gosto de fazer bastante letra, tipografia. E é o que eu gosto mais, personagens não faço muito, desenho. Só em projeto grande, assim, tipo, foi esse do Pira, aí a gente desenvolve um desenho, uma referência legal. Mas o que eu gosto mesmo é fazer letra. Pô, eu gosto, minhas influências principais são minha cidade e meus amigos. Eu gosto de ver referência gringa e tal, mas eu não tenho tanto essa, não puxo tanto esse estilo. Eu gosto mesmo de pintar com a molecada, com os amigos que vão comigo. Esses são minhas maiores influências, são eles mesmos. Então, vamos lá. Abertura